Interação e descontração foram as palavras de ordem no último dia da Convenção Comercial da Surrai. O encontro, que aconteceu entre os dias 16 e 18 em São Paulo, foi encerrado com sucesso e um saldo positivo em aproveitamento e estímulo pessoal para os colaboradores. Na parte da manhã, a equipe de RH, liderada pela diretora de Recursos Humanos, Talita Reis, ministrou o workshop Os Valores da Surrai Seguradora, reforçando as novas diretrizes da empresa e propondo atividades interativas para melhor fixação dos conceitos. Então a gente fez um trabalho com os líderes, focando na estratégia, em como a gente coloca o nosso cliente no centro, as nossas pessoas no centro, nossos colaboradores no centro. E o que eu levo dessa bagagem desses três dias é a conexão que está sendo feita com todas as áreas da companhia com o comercial, né, que está ali de frente para atender o corretor. Eu queria só agradecer a empresa, agradecer os gestores, o Marcelo, o Grilo, por todo esse conhecimento que está passando para a gente. A parte da tarde foi marcada por mais interação e conhecimento. A convidada da vez foi a psicóloga do Grupo Interativa, Márcia Fernandes, que durante toda a tarde propôs atividades diversas que divertiram e ativaram as habilidades desejadas pela companhia nesta nova fase da empresa. O balanço foi positivo para os três dias de evento, que teve muito trabalho trazendo o alinhamento necessário para a seguradora alcançar seus objetivos. Então, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL